Música Música Bom, e agora? Nós chegamos aqui na Estofaria Venturini E eu vou mostrar pra vocês essa obra de arte aqui Que eu sinto muito, é minha Não é, Joyce? Isso, gente Gente, essa cadeira aqui Era uma cadeira que era da minha mãe E que eu levei pra minha casa Uma cadeira que tem mais de 70 anos Não é, Joyce? E eles restauraram toda ela Ela era laqueada, gente Ela era toda branquinha E ela foi toda restaurada Foi dourada Olhem que ficou essa poltrona Eu tô muito orgulhosa dela Ela ficou linda E poder dizer que ela é minha Então hoje eu só vou mostrar mais coisas, Joyce Isso mesmo Bom, aqui atrás, ó, gente A gente usou aquele tecido ali E ele tem esse composê também Que fica super bonito, não é, Joyce? Fica Daqui a pouco, se tu vai fazer uma sala E se tu vai botar essa peça Na mesma sala E tu quiser fazer, por exemplo, as cadeiras de jantar Com esse aqui Vai ficar lindo, né? Pode botar o brocado nelas também Fica maravilhoso Dá pra fazer esse composê Que fica lindo, né? Bom, tem um outro sofá meu Que eu mandei estofar aqui, né, Joyce? Hoje é só comigo Que foi esse aqui Senta aqui, Joyce Vamos falar um pouquinho dele Esse aqui Ele ganhou esse tecido Isso aqui é um tecido que parece um couro lichado E ele foi também Todo ele estufado E reestruturado, não é, Joyce? Isso mesmo A gente fez a percinta Botamos espuma nova A parte da fibra E manda também nova Tá todo firmezinho, né? Tá todo firmezinho Isso a gente quer Porque fez questão de mostrar pra vocês Porque vale muito a pena Quando a gente tem peças boas De qualidade em casa Muitas vezes a gente acaba dando E compra peças novas Que não tem essa qualidade Muita gente deve dizer Não é, Joyce? Ah, pelo valor de forrar Eu posso comprar um novo Mas e a qualidade desse novo? Não é a mesma Não é a mesma, né? Então a gente podendo forrar Num espaço como a Estofaria Venturini Que é referência Aqui no Rio Grande do Sul Quando a gente fala Num trabalho perfeito Num trabalho de cartonê Pra fazer bergers Chesterfield Banquetas Pufs como esses aqui A gente que são grandes Que a gente pode usar Em beirada de cama Ou então pra dividir Uma peça da outra Na sala Não é? Sempre é um assento a mais E aqui na Estofaria Venturini A gente consegue Essas peças de muita qualidade Não vale nem a pena a gente comprar na mão Não vale Vem aqui que vai ser bom Aproveito que tem, não é? Joyce Joyce, me diz uma coisa Vocês fazem também as bergers Sob encomenda Desde o início, não é? Desde o início Toda a estrutura dela O estofamento Então as bergers Que eles fazem Podem ser sob medida Pra aquilo que a pessoa vai usar E a mesma coisa Pros Chesterfield Mesma coisa Uma coisa bem ortopédica Que a pessoa pode se sentar Ainda mais a pessoa Que trabalha na área Da psicologia Ou um advogado Que gosta de ter uma berger Que gosta de ter uma berger Pra ter um conforto Uma qualidade Não só o conforto Mas também, não é, Joyce? Por exemplo Um escritório de advocacia Ou até um de psicologia O que ele tem que passar Pro seu cliente? Ele tem que passar solidez Não é? Experiência E a berger, assim E tudo aquilo que tu coloca No teu escritório Ele passa uma mensagem Passa E a berger, como é uma poltrona Que é um modelo mais clássico Mais antigo Ele vai passar aquela mensagem Pro teu cliente De que tu tem Uma coisa sólida, não é? Isso mesmo Isso é bacana, né? É É isso aí E esse e muitos outros serviços A Estofaria Venturini Faz com toda perfeição E a gente quer você aqui Na Miguel Tostes Entre a Casimiro de Abreu E a Vasco da Gama Pra ter um serviço perfeito E outro recadinho, não é, Joyce? O pessoal agora tá começando a abrir Essas casas na praia Tem muito tecido aquablocking Aqui também E nós vamos até o litoral Vai até o litoral Vai até o litoral Entrega Faz todo o serviço E aqui tu não precisa ir atrás De outra loja Pra comprar os tecidos Tu já pega tudo aqui É o tecido É o couro E já sai com tudo pronto Já sai pronto É isso aí, né? Semana aqui a gente volta Voltam sim E aí